Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de estuprar os quatro irmãos dele no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. As vítimas, uma menina de 6 anos e outros três irmãos de 8, 13 e 16 anos. Segundo a polícia, a mãe sabia da violência praticada dentro de casa. O Conselho Tutelar da Zona Oeste de Manaus descobriu o crime depois que a vítima mais nova, uma menina de 6 anos, contou o caso quando foi visitar a avó materna no último final de semana em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. O Conselho Tutelar do município de Iranduba, visto que a avó materna reside naquele município, e acompanhada por um dos programas lá. E aí que automaticamente acionou o Conselho e o Conselho repassou ao nosso Conselho aqui da Zona Oeste. O jovem de 18 anos foi detido na casa da família, onde aconteciam os abusos no Nova Cidade, zona norte da capital. Lá, as vítimas contaram com detalhes como o suspeito convencia os irmãos para praticar os estupros. E os dois menorezinhos de 8 e 6 até relatam situações do tipo que ele usou a história de que uma cobra iria mexer com ele e que essa cobra iria ejacular um veneno. Da parte da menina, a menina relatou para a avó que ele já pegou nas partes dela. O jovem foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde confessou ter abusado dos 4 irmãos desde quando tinha 16 anos. Segundo a polícia, a mãe deles sabia de tudo. A mãe diz tão somente que chegou a corrigir o garoto, bater no menino, mas as outras crianças continuavam sofrendo o abuso. Vamos confirmar que realmente houve o ato libidinoso com resultado laudo de corpos de delito. O jovem alegou à polícia que passou a violentar os irmãos depois de ser abusado sexualmente pelo irmão mais velho, hoje com 19 anos. Como os abusos aconteceram quando o jovem ainda era menor de idade, ele foi indiciado pelo ato infracional de estupro de vulnerável e encaminhado à promotoria do Ministério Público do Amazonas, que vai decidir se ele vai ser internado ou responder pelo crime em liberdade. Eu quero pedir o afastamento, eu estou acompanhando de perto essas oitivas, né, já desde ontem que começamos a ouvir as crianças, o infrator e agora o maior, né, porque não tem como ele ficar dentro do lar nessa situação. Porque o ato libidinoso em si eu não acredito que vá cessar se a polícia, se nós não tomarmos nenhuma providência. A Operação Asta Pública da Polícia Civil, que investiga fraudes nos leilões de veículos do Detran, realizou hoje um mandado de busca e apreensão. Ele foi cumprido em um apartamento na Ponta Negra. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Marcela. A polícia investiga fraudes nos leilões do Detran e uma organização criminosa que atua na emissão de notas fiscais de falsos serviços para o órgão. As investigações apontaram que uma pessoa recebia determinação de uma gerente do setor de leilões do Detran para apresentar notas fiscais de serviços de plataforma para remoção de veículos que deveriam ir a leilão. Os serviços não eram prestados, porém o documento era emitido e pago. A polícia destacou que a gerente era responsável por todo o trâmite interno do Detran com o intuito de o pagamento ser efetuado. Em seguida, o valor era dividido entre os integrantes da organização criminosa. Até o momento, foi cumprido o mandado de busca e apreensão em um apartamento de um condomínio na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Durante buscas no imóvel, os policiais civis do DRCO apreenderam notas fiscais de documentos, boletos bancários, quatro cardenetas, dois carimbos, um cartão de crédito, um tablet, três notebooks, um HD externo e dois aparelhos celulares. O Detran está colaborando com as investigações cujo alvo são funcionários do órgão. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. O Ministério Público de Contas do Amazonas pediu a suspensão do concurso para o cargo de defensor público do Estado, depois da denúncia de violação dos envelopes da prova. O concurso foi no dia 4 de fevereiro em Manaus. Quatro salas de aplicação das provas registraram envelopes violados antes da entrega dos cadernos de questões aos candidatos. A procuradora de contas, Elissandra Monteiro, pede que caso fique comprovada a ocorrência de fraude, o concurso seja cancelado. Ela diz que é a suspeita de que pode ter sido dado a pelo menos um candidato o conhecimento do conteúdo das provas antes dos demais, o que compromete a seriedade do certame no que se refere ao sigilo das provas. O MPC pede a notificação do defensor público-geral, Rafael Barbosa, para que ele apresente esclarecimentos sobre a denúncia de ruptura indevida do lacre dos envelopes. Pacientes atendidos na rede municipal de saúde agora podem acompanhar pela internet a data e o local de atendimento para novas consultas e exames médicos. Maria cansou de esperar por exames para a neta, que tem problemas cardíacos. O jeito foi juntar um dinheiro e procurar assistência médica particular. Às vezes tem, não tem de onde tirar, mas quando é o jeito a gente tem que se coçar, apertar um pouco aqui, né? O jeito. A demora e a incerteza dos atendimentos na rede pública de saúde incomodam. Agora, a ideia da prefeitura é pelo menos melhorar essa relação com os pacientes. Hoje, para conseguir um exame ou uma consulta com o médico especialista, é preciso ir a uma unidade básica de saúde e passar por um clínico geral. A partir do que o médico disser, você já pode, na mesma UBS, fazer a solicitação do exame ou consulta do qual está precisando. A partir disso, é só esperar. O problema é que antes, você tinha que aguardar a chegada de um SMS confirmando a data do atendimento. Se isso não acontecesse, a outra alternativa era sair de casa e ir direto à unidade de saúde em busca de mais informações. O aplicativo web Consulta SISREG Manaus é a chance do paciente acompanhar a data do atendimento e o local com comodidade, tudo pela internet. Damos ao usuário a possibilidade de ele estar consultando os agendamentos que foram solicitados no sistema de regulação de casa ou de qualquer lugar que ele esteja, onde ele tem acesso à internet. É um sistema simples, não precisa baixar no seu smartphone ou no seu computador, você consulta totalmente o web e te dá a possibilidade de ter mais gerenciamento dessa consulta solicitada. Para isso, basta acessar o site censa.manaus.am.gov e colocar o seu nome e o local onde a consulta foi solicitada. Aí você vai saber com precisão a data e o local da consulta ou exame. Para a diretora desta policlínica, isso pode ajudar a diminuir as filas. Eu acho que a primeira coisa é que as pessoas não vão precisar se deslocar e formar filas imensas só para saber se o seu exame foi aprovado. Elas vão poder fazer isso na própria residência, de onde eu trabalho, de onde elas estiverem. Eu acho que isso aí já é uma ajuda muito grande para a gente. Vale ressaltar que o aplicativo web foi desenvolvido pela própria Censa, sem custos. Ele está disponível apenas na internet. A preocupação agora é divulgar essa nova ferramenta. Está com campanha publicitária, passando nas rádios, TVs, foi para os jornais impressos também. E todas as unidades de saúde vão fazer divulgação junto aos usuários. Mais de 2.800 boletins de ocorrência envolvendo crimes contra mulheres foram registrados só este ano em Manaus. A polícia diz que as vítimas estão denunciando mais. Dona Maria das Graças parou no caminho para o trabalho para fazer uns exames na carreta da mulher. Vim fazer uns exames, uma ultravaginal, uma mamografia, mas só consegui o preventivo. A dona Sandra mora nas proximidades da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na Zona Centro-Sul e também foi tentar um exame. Está ótimo, está tudo bem organizado. Estou esperando chegar a minha vez para ser atendida. Qual serviço? Preventivo. Até sexta-feira, a Delegacia vai oferecer atendimentos jurídicos de saúde e beleza para a mulherada. A ação é em homenagem à Semana da Mulher, mas o objetivo aqui é chamar a atenção para os crimes cometidos contra mulheres. Só nos dois primeiros meses deste ano, mais de 2.800 boletins de ocorrências foram registrados aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Apesar do número ser considerado alto, a polícia vê isso como dado positivo, porque as vítimas estão denunciando mais seus agressores. É positivo, a mulher está se empoderando, está quebrando a cortina do silêncio, arrebentando o ciclo da violência com a vontade dela de sair disso. Isso é muito importante para nós, é um dado super positivo. Mas ainda há muito a ser feito. Além da escassez de recurso, são poucas as Delegacias Especializadas em Investigar Crimes contra Mulheres no Estado. Aqui no Amazonas a gente não tem Delegacias da Mulher no interior e nem nos maiores municípios do Amazonas. A gente tem aqui em Manaus apenas uma no Parque 10 e um anexo na Cidade de Deus. E isso se reflete no número de feminicídios e de violência contra a mulher. O Amazonas é um dos estados onde mais tem crescido esse número de violência contra a mulher. Qualquer denúncia de crimes contra mulheres pode ser feita 24 horas na sede da Delegacia da Mulher no Parque 10. Ou pelo Disque Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O período do defeso tem diminuído a oferta de peixe nas feiras e mercados aqui da capital. Mas a procura é grande pela proximidade da Semana Santa. Com a pouca oferta e grande demanda, o pescado está até 100% mais caro. E a dica para o consumidor é sempre pesquisar. Escassez de peixes não combina com feira. Ninguém gosta. Mas essa tem sido a realidade na Manaus Moderna. O peixe que vende lá do interior, justamente, acaba rápido. Uma noite, duas noites, aí embaixo. Aqueles que vocês conseguiram armazenar, já acabaram? Já acabaram. Já acabaram. Que é o pacu, a sardinha, né? Acaba rápido. E logo nas proximidades da Semana Santa, quando a procura chega a triplicar. Eu gostei de pirarucu. Porque as minhas filhas falaram, pai, quando pirarucu? Vou comprar. Eu comprei. Entendeu? Está garantido para a Semana Santa, já? Já. Pirarucu é casaca, pirarucu desfiado. São os mais que eu gosto de fazer aí. São esses. São esses pratos. E esse que a senhora come na Semana Santa? É. Esse que eu como. Uma torta de sardinha também. Tudo a gente inventa. O problema é mesmo a procura grande para pouca oferta. O preço sobe. O peixe tem chegado bem mais caro por causa do seguro defeso. Período em que a pesca de algumas espécies é proibida. O pacu, por exemplo, que antes saía 10 por 20 reais, agora são apenas 7 pelo mesmo valor. A expectativa da maioria dos feirantes é de que a safra de peixes só melhore mesmo a partir do dia 15 de março, que é quando acaba o período do seguro defeso para boa parte das espécies. Estão com a pesca suspensa amatrinchã, sardinha, pacu, aruanã, mapará e pirapitinga. E uma resolução estadual também proíbe a captura do surubim. O resultado é a escassez dessas espécies nas feiras. Quando tem pescado é assim, mais de 100% mais caro. Antes, este surubim custava 18 reais. Agora sai por 44. O freguês fica chateado, né, que tá vendendo caro, né? Mas não tem jeito. Tem jeito não, jeito que tem. Ou quando passa fome, né? O fim do defeso do surubim também termina dia 15 de março. A Federação dos Pescadores do Estado está otimista e acredita no aumento da oferta do pescado. Claro, só depois do término do seguro defeso das espécies. Nós temos embarcações nossas, como eu citei, nas grandes escalhas de rio e que estão na captura, com certeza. Depois do dia 15 começa a pesca do matrinchã, começa a pesca do pacu, começa a pesca do mapará, do aruanã. Dessas espécies que estão do pirapitinga também, que estão aí já liberados para a captura. Por isso, quem quer garantir pescado mais barato na Semana Santa, é melhor esperar. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho